As galinhas, muitas vezes subestimadas por sua aparência doméstica e comportamento aparentemente dócil, têm um lado agressivo e corajoso. Elas possuem um instinto natural para caçar e eliminar pequenas pragas que representam uma ameaça ao seu ambiente. Um aspecto ainda mais impressionante do comportamento das galinhas é a sua capacidade de enfrentar cobras. Mesmo que essas serpentes possam ser perigosas e venenosas, as galinhas demonstram uma coragem notável ao atacá-las. Utilizando uma combinação de rapidez, precisão e cooperação, elas cercam a cobra. Bicando repetidamente até que o réptil esteja imobilizado e eventualmente morto. E nesse caso, a cobra não sabia que as galinhas iriam fazer isso, quando ela apareceu perto de uma casa onde estavam as galinhas. Esse é um momento inacreditável, que um grupo de galinhas d'Angola foi visto ao redor de uma cobra que elas haviam acabado de matar. A cobra apareceu no território das galinhas e levou diversas picadas na cabeça. Ali mesmo, ela acabou morrendo. E esse não é o único caso. Nessas outras imagens, outra cobra bem maior também acabou sendo cercada e atacada pelas galinhas, que não tem medo desses animais rastejantes. Dessa vez, essa cobra acabou se dando mal ao entrar no território dessas galinhas mortais, que não tiveram piedade e acabaram com suas vidas. Dessa vez,